Caros alunos, para essa nossa terceira semana, vocês terão como atividade uma aprendizagem colaborativa, que será também desenvolvido como uma forma de avaliação por meio de um fórum de discussões, onde vocês poderão expor suas experiências em processos de negociação, mediação e arbitragem, que porventura vocês tenham participado ou que tenham conhecimento, preferencialmente que tenha ocorrido no serviço público, considerando ainda se, a partir dos estudos que vocês desenvolveram nessas duas semanas anteriores, teria condições de colocar outros elementos ou tomar outras posturas em relação ao episódio que vocês estarão relatando para a atividade colaborativa. Considere como questão noteadora para essa atividade, como os conhecimentos agregados com o curso e disciplina me auxiliaram nas negociações. Como padrão de resposta para esse evento, deverão conter entre duas e cinco páginas o relato desse processo e ela terá como pontuação 20 pontos do total da nota necessária para vocês serem aprovadas. Com uma avaliação final, ou seja, a prova de final de curso, final de disciplina, vocês terão uma prova online com questões de múltipla escolha, onde terá apenas uma alternativa correta. Então, tenham todos uma excelente disciplina, uma ótima semana de estudo e que tenham todos vocês sucesso com a aprovação final. Tchau! 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 Tchau!